Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui para ver trailers de King of Fighters XV, é isso aí, tá pra sair um dos jogos favoritos do Brasil de lutas, estamos aqui, temos 4 personagens, a gente vê o primeiro é ele, Terry Bogard, eles estão lançando os trailers por personagens, né, pra gente ver como é que eles estão se movimentando e cara, olha só, já o Terry, que é um dos mais clássicos, dando pau ali no Joe, agora, no end aí, dando porrada ali, tá muito da hora cara, o 14 saiu, é legal, é um bom jogo, jogar é bom, mas o visual é meio zoado, e eu acho que o principal que vai acontecer nesse King of Fighters XV, como a gente pode ver até na tela, é que o visual foi repaginado, eles fizeram aquele lançamento, quem tá acompanhando mais jogos de luta, tá ligado, o Samurai Shodown, que eles fizeram o lançamento e os gráficos são sensacionais, você pode ver que esse King of Fighters tá bem parecido com o Samurai Shodown, não é o gráfico ultra realista, né, ele tenta ser mais cartunesco, assim, então ele tem aquela maravilha daquela, é, aquele cell shading, né, que a galera fala, pra colocar e deixar bem bonitinho, e tá aí, já vimos o Terry espetacular, dando muito pau, né, digamos assim, tá aí, agora a gente tem uma sessão, ó, cara, olha esse combo do Terry, é, é, cara, eu sou fã, fã de carteirinha de The King of Fighters, não sei se vocês são, eu acho que sim, porque os vídeos que eu trouxe aqui no canal a galera gostou, então, mano, é muito legal ver que essa franquia continua, é, tinha bom tempo que não, né, eles lançavam, mas com um tempão, assim, entre um e outro, antes tinha muito jogo, saía, quase todo ano saiu o novo King of Fighters, e agora, né, deu uma boa caída aí, número de vendas e tal, e teve essa, essa ressurreição, digamos assim, com o 14, que deu certo, mas, é, com o 15, parece aí que a SNK vai voltar com tudo aí, que, olha só, cara, tá muito, a gente tá vendo até o Joey já, né, alguns golpes do Joey, aí, é, sem muita, é, sem ter o trailer dele ainda, né, que não saiu o trailer do, não, acho que já saiu o trailer do Joe, mas, a gente não tá vendo ainda, né, tá vendo só a briga entre eles, mas tá muito da hora, os golpes, o que eu falei, o, o, o 14, ele é muito bom no gameplay, mas, o negócio é o visual que tá muito da hora. Vamos agora pro segundo trailer, que é do Andy, você já vê aí o Andy entrando, dando cotovelada no peito, é, tá aí, show de bola, o Andy com seus lindos cabelos, louros, longos, muito da hora, é um dos personagens, também, mais clássicos, né, dos times principais, aí, do King of Fighters de todos, e tá da hora, hein, cheio de golpes, show, ele tá batendo nesse moleque aí, esse moleque é do, eu não sei se ele é do 13, do 12, eu não lembro qual que é, mas ele é um dos novos, eu não sei quem ele é, ele é ele com a Mai, né, a Mai é, é a esposa do Andy, ele é um bebezinho até, não sei se, se tá no, se o canon do, do King of Fighters ainda é o mesmo, mas tá aí, tem show de bola, a gente tá vendo na mesma, mesma fase, né, uma coisa legal sempre do King of Fighters, são as fases, é sempre muito bem animado, fundo, é, tem sempre vários easter eggs, pra quem é fã da série, pra dar uma olhada, E olha aí, vamos ver o especial, ó, ah, é o do começo ali, show de bola, hein, legal isso que eles tão adaptando, né, colocando esses negócios bons de jogo sem 3D, que antes era 2D, então você tinha o mesmo, quando dava especial, era tela chapada, você tinha o que tinha aí na sua tela, né, agora não, eles conseguem fazer jogo de câmera, que fica muito mais da hora, e agora sim, o principal, personagem principal do King of Fighters, que é o Kyo, né, todo mundo tá ligado, Kyo, o Kyo, ó, o Yori aí, ó, a dupla, a grande rivalidade, Kyo e Yori, os dois aí, tão com seu visual novo, show de bola, hein, ó, aí, batendo no Benimaru, coitado do Benimaru, Benimaru é um dos meus personagens favoritos, muito da hora, ele tá aí, muito louco os golpes do Kyo, como sempre, dando aquele taunt maroto, olha lá, esse combo, é, o timing disso aí é difícil de pegar, hein, é difícil de pegar o timing daquele ali, mas tá da hora, o Kyo é um dos, mais da hora de jogar também, eu gosto de jogar bastante com o Kyo, que é muito combo legal e é muito combo bonito, ele tem combo dando chute da hora, combo com o soco, combo com o Shoryuken, né, que o deles dá aquela giradinha, olha aí, mano, olha isso, cara, é muito da hora, é muito louco, Caraca, pelou ainda, ó, aí deu o super dele, ó, tá da hora o super dele, hein, tá da hora ainda, deu no Yori ali, pro Yori ficar quietinho, Muito da hora, tá aí, esse é o slogan do jogo, né, shatter all expectations, que é, quebre todas as expectativas, e agora a gente vai pro trailer mais recente, é da Shermy, e ela está, né, tem duas coisas bem grandes aí, que ela está balançando, quatro agora, né, porque tem as duas de baixo também, é, mas tá aí, a Shermy, personagem, é, caraca, tá, né, pelo amor de Deus, né, Está voluptuosa, digamos assim, vamos usar esse palavreado para ficar bonito aqui, que é um programa familiar aqui, é, e tá aí, mas tá da hora os golpes dela, e ela também, acho bem legal de jogar com ela, ela tem bastante agarrão, né, e olha aí, e ela tá mostrando que os agarrão dela estão show de bola, não só a aparência dela, que tá, pelo amor de Deus, mas ela também está muito da hora de jogar, olha aí, olha os combaços, cara, os combos dela são muito divertidos, porque ela faz muito, não é um agarrão simples, né, você vê que ela tem os agarrão de WWE aí, né, de wrestling, mas ela também tem os agarrão de jiu-jitsu, e ela tem os agarrão de Krav Maga, olha isso aí, cara, olha que da hora, vamos ver o super dela, vamos ver como é que é, olha lá, botou para girar, jogou para cima, agarrou no ar, deu ali aquela, nossa senhora, aglimentou, cara, mas é isso aí, galera, é isso que a gente vai ficando, esses eram os quatro trilhos que eu tinha para trazer para vocês aqui, do King of Fighters XV, tem mais alguns trilhos, mas esses aí são os que eu achei mais legal para trazer, e é isso aí, deixe nos comentários o que você achou, não esqueça de deixar aquele joinha maroto, siga as nossas redes sociais para você não perder nenhum conteúdo aqui que a gente posta na Joinville Games, e no mais, é isso aí, eu vou ficando por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o conteúdo. Um abraço para todo mundo e também... Um abraço para todo mundo e também um abraço para todos nós,